Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Aqui quem vos fala é o Sousa Nordestino Hoje eu decidi fazer um vídeo aqui rapaziada Falando pra vocês motociclistas que pegam a BR Pra tomar bastante cuidado rapaziada, não fazer com esse motociclista aqui viu Esse rapaz já tem mais ou menos uns 5 km que ele tá vindo no fundo dessa carreta rapaziada Ele tá colado mais ou menos um meio metro ou menos do fundo da carreta Ele não acelera pra ultrapassar a carreta E também não dá um intervalo de 6 metros, 5 metros Ele vai colar o tempo todo, olha o perigo ó Essa carreta pode simplesmente frear ele bater no fundo da carreta Ou pode ter um buraco na frente rapaziada E ele simplesmente cai no buraco né E o que acontece, quem vem atrás dele pode até atropelar ele Então eu quero fazer esse vídeo aqui falando pra vocês né Que não tem ainda uma experiência pra pegar uma BR Tome cuidado sobre isso aí rapaziada Tome cuidado porque é 90% de chance de você se acidentar viu Entendeu? Infelizmente né rapaziada A gente fica até triste ver um negócio desse aqui Porque infelizmente a chaparia na realidade da moto é a cara do motociclista né Então vamos ter mais Vamos ser mais prudente Vamos ter mais um pouco de noção É pra que o acidente não venha acontecer Ah vocês podem observar aí ó Eu tô indo aqui o que a 80 por hora E ele com modo aparentemente até potente né Deixa eu ver uma fez Ver se coisa nova ali é um modo de potente Dá pra ele ultrapassar a carreta e ir embora né Mas ele nem ultrapassa nem nada Tá no vácuo da carreta ali colado Tá meio de meio metro rapaziada Eu vou falar um pouco pra vocês verem aqui Tá meio de meio metro onde ele tá ó Tá meio de meio metro onde ele vai colado pra carreta Entendeu? Então Vocês aí que Tá decidindo pegar a estrada aí De motocair Vamos ter consciência rapaziada Porque muitas vezes quando o acidente acontece Ah a culpada aí for carreteiro For motorista Mas não rapaz Eu digo isso porque eu sou motociclista Se você for ver meus vídeos aí Você vai ver eu viajando de moto E essa aí é uma das práticas que eu não faço E não aconselho a ninguém fazer A ninguém Entendeu? Olha lá a carreta vai freando Olha como ele vai no vácuo Olha lá com freando também Olha que perigo Vai bater Agora ele decidiu ultrapassar Decidiu agora Graças a Deus Vai com Deus meu irmão Que Deus te Te leve aí em paz E que Deus te dê sabedoria Pra você não Fazer essas besteiras aí Porque Pode custar a sua vida E custar a vida de outras pessoas também Porque de repente quem vem atrás aqui De repente vê ele caindo ali Vai ter que frear bruscamente também Pra não atropelar ele Aí quem vem atrás Bate na outra pessoa também Aí muitas vidas podem ser separadas Por causa da imprudência dessa aí Valeu rapaziada Então você que não é inscrito nesse canal Souzo Nordestino aí Se inscreva aí Dê seu like aí Se você puder também Enviar esse vídeo aí Pra O seu amigo O seu vizinho O seu parente aí Que gosta de viajar de moto Que não tem experiência Envie esse vídeo pra ele aí Pra que ele venha Ficar atento Não praticar essas coisas aí Porque O objetivo do motociclista É sair Do seu destino E chegar no ponto final Né Mas pra você chegar no seu ponto final Você tem que ter muita cautela Tem que ter muita sabedoria Porque infelizmente Tem acidente que é inevitável né Mas tem acidente que é evitável E um desses aí De você colidir no fundo De uma carreta Ou cair no buraco aí Né Pode ser evitado aí Beleza rapaziada Estou chegando aqui Na cidade de Araci Se Deus permitir Eu vou descarregar aqui Uma carga aqui E logo depois Vou estar retornando Pra A cidade de Serrinha Bahia É Isso mesmo Serrinha Bahia Rapaziada Beleza Vou ficando por cá E um abraço pra todos